Olá pessoas, esse é mais um vídeo meu aqui na internet. Seja bem-vindo ao canal Aparecido de Bebedouro. Se você quiser, deixa seu like, deixa seu comentário e se inscreva no canal. Hoje eu estou despido de todas as minhas máscaras. Eu estou pelado. Então não, mas é como se tivesse. Hoje eu estou despido de todas as minhas máscaras. Eu estou pelado. Então não, mas é como se tivesse. Para falar o que eu penso aqui e agora, eu não sei o que eu sou. Talvez eu, a posteriori, lá no futuro, lá onde o Júlio perdeu as botas, né? Isso daí é um ditado cristão. Eu vou lá onde o Júlio perdeu as botas. Eu penso que em algum momento da minha caminhada, antes desse cérebro parar de funcionar, pode ser que eu venha a me autorotular niilista. Concordo com muita coisa que eu li e não sei como se chega ao niilismo. Eu pretendo continuar fazendo minhas reflexões, minhas análises. Eu pretendo continuar respirando. Bom, eu acho que ainda sobra ar para mim, né? Então eu estou despido aqui para falar para vocês. Sim, eu falei que eu estou pelado e é verdade. Eu penso que há grandes probabilidades de eu deixar de ser ateu. Não, não vou precisar. O niilista pode ser ateu também. Mas, cara, para ser sincero com vocês, eu ainda estou tentando me adequar a um rótulo. E talvez nem o niilismo vai servir para mim. Porque, por mais que o niilismo é uma posição bastante coerente, ao meu ver, tudo se trata de rótulos. Desde as patifarias das crenças mitológicas ou as crenças atuais que existem aí, as religião, e até mesmo o ateísmo, o gnosticismo. Ah, eu sou agnóstico. Deísta, ateísta. Tudo rótulo. Eu vou aparecer sempre. Mas do meu jeito. E fiquem do jeito que vocês quiserem.